Porque quando você reclama, você está clamando novamente para que o universo te mande mais disso que você está reclamando. Está complicado tudo em altos produtos, Brasil e tal, como ficar milionário, né? O Adalto falou aquilo ali, vou linkar junto com a pergunta lá de cima. Como ter rendas passivas e tal, né? Como fazer isso, que aliás é um dos segredos da riqueza. Nós temos quatro pontos que eu vejo de como ficar rico, de como ter riqueza, de como você ganhar muito dinheiro. Primeiro é fazer algo, vender algo, dar algo a alguém, né? A gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros, tá? Então eu crio um curso que vai resolver um monte de problema. Então eu vendo um monte desse curso que ganha dinheiro. É simples assim. Você tem um produto que resolve o problema das pessoas. Vende produtos para as pessoas. Então você dá o produto e recebe. Lei de dar e receber. Sempre assim. Quanto mais você faz, mais você recebe. Então eu tenho sempre quatro pontos para mim muito importantes que vão dizer o quanto você vai ganhar dinheiro nessa vida. O primeiro é a importância e a necessidade que as pessoas têm. É a necessidade que as pessoas têm daquilo que você faz. Quanto mais as pessoas necessitarem daquilo que você faz, ou vende, ou serviço, ou produto, tanto faz, mais você vai ganhar dinheiro. O segundo ponto é o quão você é bom nisso que faz. Ou o quão o seu produto é bom para as pessoas que necessitam. Porque às vezes elas necessitam, mas você não é bom nisso. Então eles vão procurar outra pessoa. E o terceiro, tão importante quanto, o quanto você consegue escalar isso. E a internet hoje é a melhor opção para escalar qualquer coisa. Mesmo que o seu produto seja físico. E o quarto ponto é delegar função. Quando você consegue delegar função, você começa a escalar mais ainda. Porque o nosso tempo é sempre limitado. Então se você não escalar, você acaba não conseguindo ganhar muito dinheiro. Pegar esses lucros e investir em renda passiva, que isso é complicado para caramba, esse negócio de ser renda passiva, ser renda ativa. Porque para mim é renda ativa. Porque se ela é ativa, ela funciona sozinha. Assim como uma caixa de som ativa, né, Miseu? Se ela é ativa, ela não precisa de nada para funcionar. Ela funciona sozinha. Se ela é passiva, ela depende de uma energia, de algo que faça ali. Então tem gente que fala que é passiva, tem gente que fala que é ativa, eu fiquei um pouco perdido nisso aí. A questão é a seguinte, você precisa fazer uma renda que trabalhe sem, que dependa de você. E aí quanto mais renda você consegue criar, essas rendas ativas ou passivas, tanto faz o nome, mais dinheiro você consegue ganhar. Então vamos supor, você tem lá a sua renda principal. Sua renda principal está aqui. E você pega parte dessa renda principal e começa a juntar. Juntar, juntar, investir, tiso direto, fazendo com que esse dinheiro renda. E de repente você tem agora, ou investe num produto, como o Miseu deu de exemplo, e vende vários. E agora você vai ter um lucro. E aí você vende vários. E tem um lucro. Então você tem agora um investimento. Você tem sua renda principal, investe num investimento qualquer. Então agora você tem uma renda ativa aqui, ou uma renda passiva, né? Você tem mais uma. Você tem a tua principal e uma renda que não precisa de você. Ela funciona sozinha, no automático. Entende? Ou você está comprando o tempo de alguém que está fazendo isso. Ou online, por exemplo. E o que você faz? De repente você pega o lucro total, ao invés de você sair mexendo nele. Ah, agora eu estou ganhando um pouquinho mais. Vou subir o meu estilo de vida. Não. Para. Para tudo. Deixa aqui a tua vida na sua renda principal. Pega a sua fonte de renda nova, investe em outra fonte de renda. Acabou de montar outra fonte de renda, pega as duas e monta a terceira. Não vai mexer no teu estilo de vida. Sossega. Para de querer comprar as coisas. Agora você monta a quarta. E a quinta. E assim sucessivamente. Até que você chegue num nível que você pode subir, mas não subir altando. Ou seja, se eu ganho aqui, vou subir aqui. E aí você vai ficar do mesmo jeito que está agora. Porque a questão não é quanto você ganha. E sim o que você faz com o que você ganha. E aí dali a pouco você está com 20 rendas passivas. E você pode tirar a sua renda principal que vem do teu tempo. E aí você começa a só viver de renda ativa, passiva e etc. Entende? Dentro dessas frases aí que eu adoro, tem uma que eu gosto muito, que eu sempre falo para as pessoas. Tudo é difícil. Ser magro é difícil? Emagrecer é difícil? É. Aí eu falo assim, mas e ser gordo? É moleza? É fácil? Ah não, ser rico é muito difícil. Ter rendas ativas e passivas e etc. É muito difícil. É, e ser pobre? Como é que é? Ou seja, define qual difícil que você quer, tenha clareza do qual difícil você quer, e vá para cima dele. Porque tudo na vida é difícil. O que você não pode é ficar reclamando. Porque quando você reclama, você está clamando novamente para que o universo te mande mais disso que você está reclamando. Você está clamando para o universo, olha, me manda mais disso. Porque o universo não entende sim e não. Ele entende o que você está pensando e o que você está falando. Então aquilo que você está sentindo é o que ele vai te mandar. Então quando você reclama, ah, eu estou gordo, meu corpo está uma porcaria, aí eu não durmo bem, aí eu estou pobre, eu não tenho dinheiro, ah, o Brasil está uma porcaria, os preços estão tudo altos. Ok, toma mais disso, meu filho. Porque é o que você está falando, é o que você está pedindo. Você está reclamando mais disso. Então você está clamando novamente. Quando você agradece, você faz a graça descer até você. Quando você agradece pelo aquilo, até aquilo que você não tem, mais uma sacada. Aquilo que você ainda não tem, você visualiza, tem clareza, vê o final, coloca lá no final já, vai lá para o final, visualiza como se já estivesse pronto e já agradece porque já é real. O que você faz? Você faz a graça descer. A graça divina manda para você. Milhões de oportunidades e possibilidades de você realizar o seu sonho. A lei da atração. Você atrai exatamente aquilo que você sente no fundo do seu coração. Uma coisa horrível é ficar criticando, criticando os outros, etc. Quem critica, geralmente não entende que a vida é um ponto de vista. Porque quando você critica, você está criticando o outro, fazendo uma crítica e dizendo para o outro que ele está errado, em cima apenas do teu ponto de vista. O que você acha que é certo. Então, quando eu comecei a mudar a minha mentalidade, eu comecei a estudar sobre isso, comecei a descobrir as leis do universo, como funcionava, eu descobri que o poder estava na mente. Então, eu preciso parar de reclamar, parar de criticar, parar de julgar, não só os outros, como eu mesmo. Sabia que 40% dos nossos hábitos diários são automáticos? Ou seja, 40% do nosso dia, a gente nem vê o que fez. Isso tem um estudo científico que fala sobre isso. E aí, você imagina, você sai criticando o tempo todo, conversa com gente, atrai pessoas que criticam o tempo todo, você acaba criticando também. Então, esse exercício a gente fez por 30 dias, foi o meu primeiro exercício de mudança de mindset. Não criticai-vos. Então, você arruma alguém para fazer um pacto com você, alguém que conviva com você bastante. Pode ser alguém que trabalha com você, pode ser esposa, namorado, alguém que conviva muito e que faça o que você pare de criticar. Toda vez que você criticar alguém, qualquer coisa, julgar, reclamar, qualquer coisa nesse sentido, a pessoa vira para você e fala não criticai-vos. E aí, você para e fala é verdade, não criticai-vos e muda de assunto, muda de outra coisa. Foca numa coisa boa, foca no que você quer, não no que você não quer. E pare de criticar para que, o que vai acontecer? Acontecer dali a 30 dias, você vai criar um hábito de perceber o lado bom, daquilo. Então, ao invés de criticar, você foca numa coisa boa. Entende? E aí, vocês, depois me conta como funciona esse processo com vocês aí, como foi. Ficar 30 dias, vocês vão conseguir. O Wesley está falando, 40%? Eu diria 90%. Tem muita gente que, infelizmente, Wesley, não usam a ferramenta razão. Então, elas não raciocinam. Estão sempre refletindo, ou seja, sempre no automático, sempre nos hábitos. Mas, esse estudo que diz isso, para mim também é muito mais. Tem muita gente que não tem nem noção do que está acontecendo e acaba fazendo tudo no automático. Vai só respondendo, só reagindo ao universo, ao invés de responder. Já na primeira semana, vocês já vão saber que não é fácil. Lembra que tudo é difícil. Só que fazer isso gera um resultado incrível. Então, vale muito a pena fazer, porque você acaba condicionando a sua mente para o lado bom, para o lado positivo, para a polaridade positiva, ao invés de ficar reclamando. para o lado positivo. Obrigado.